YouTube, vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais um serviço aqui que eu tô ajudando meu irmão a fazer aqui Uma parreira pra uva, beleza? Sabe aquele gelo? Aqui, ó, a gente fez uma sapatinha, enchemos, porque esse terreno aqui, ele dá um metro e já deu água Entendeu? Aqui tem uma cisterna aqui, ó, foi feita aqui debaixo dessa casa aí, ó Aí, ó, enchemos, fizemos a sapata direitinho, ó Aí tá, ó, com o eucalipto já Aí, ó, foi feito quatro sapatas aí, ó De concreto Pra depois vir Travando aí, ó Já tem até uma azulvinha aqui já, galera Aí, ó, ó, pra vocês verem, ó Já dá aqui pra gente experimentar aqui, ó Aí, ué, tu vai chupar, vai chupar uva não? Tá aí, ó, tá aí, ó Beleza aí, galera, aí, ó Feito os travamentos todos aí, ó Tá? Aí, ó, tá ali, ó Cuidando dela pra vir Minha irmã é jardineiro, então ele Já faz isso aí Mas, galera, então eu tô mostrando pra vocês aqui Isso aqui é uma parreira de uva, né Só que... Olha pra mim aqui, né É uma parreira de uva Só que nós fez um tipo de pergolado Ok? Tá aí, ó Todo montado aí, ó Galera Agradeço a todos vocês aí Pelos comentários Pessoal que tem me ajudado aí Dá o seu like lá Faça o seu comentário Tô à disposição de vocês aí Reforma Já BH Um grande abraço a todos vocês Aí, ó Dá um grande abraço a todos vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí